Aí rapaziada, nosso peixe limpo aí agora. Agora vamos temperar ele. Primeira da represa aqui, ó. Coisa linda, maravilhosa aí, ó. Vamos temperar ele agora. Pô, nóis quente aí, ó. Fogo aí pegando aí. Primeira da represa, tem coisa melhor. Feche nada, hein, rapaziada. Feche grande. Tamanho desse, tá, porra? Tá, porra? Tamanho desse jacudá, pessoal. Cacete. Adianta, olha o tamanho desse. De quilo, hein, meu? Aí rapaziada. Vamos aí, ó. Pescar. Pesabives. Primeira balsa aí, ó. A gente tá fazendo uma trilha aí. Tá só um ponto pra nós pescar aí, ó. Vambora. Uma trilha aí, ó. A balsa vindo aí. Vai ficar do outro lado da balsa aqui, ó. A gente tem uns pontos melhores. Lá do outro lado tem que ir pescando lá, ó. Tem ponto bom lá do outro lado também. Mas nós vamos ficar aqui hoje. No meio do mato aqui, ó. Fazer uma caminhada. Uma trilha aqui. Uns caras pescando aí já, ó. Pescador aí já. Ativa. Bora. É só um ponto pra nós pescar. Lembrando que aqui nós estamos na primeira balsa aí, ó. Primeira balsa. Fazendo uma caminhada aqui, ó. Vai chegar no ponto bom de pesca aqui, ó. Pescador indo pra pescar também. Deixar seu ponto. Bora. Engaiada aí, ó. Passar uma agaiada aí. Vai pra frente lá, ó. É, será? É que tá bom pra pescar esses dias? Rapaz, faz tempo que eu não venho aqui, viu? Tá indo mais aqui lá. Tá atrás. Mas o cara falou que deu uma acervada aqui. É. Tá uma acervada aí, né? Tá bom, né? Aqui, né? Ó. Pouco suco. Braseado. Primeiramente, ótimo dia. Eu me chamo John do canal JWFishBrasil. Mais uma vez aí, ó. Pescando na represa Bigs aí. Começar o dia, né, pessoal? Ó. Coisa linda. Peisa Bigs aí. Primeira balsa. Hoje nós estamos na primeira balsa aí. Fazendo aquela pescaria na primeira balsa aí. Não atrás dos peixes aí. Tomar um cafezinho. Pra começar o dia. Que cafezinho maravilhoso. Ó. Coisa boa. Pra fazer, hein? Pra começar o dia. Pra correr atrás dos peixes aí. Atrás dos peixes. Peixe bruto aí. Preza Bigs aí, ó. Primeira balsa. O gabão de se pescar. Com a família. O pessoal, né? Uma área livre de represa, né? Se tem peixe, tem bastante peixe. Peixe grande aí. Rapaziada. Primeira balsa. Boinha mexendo. Cara na mão. Pé escope. Olha o que que é. Ó. Primeira aí do dia, ó. Já com outra ação aí, ó. Olha o bichinho, ó. Já com outra ação aí, ó. Olha o bicho aí. Olha o bicho aí. O bicho tá gordo, hein? Logo vai cair no frito. Vai fazer um frito com ele aí, ó. Beira da represa. Hoje vai ter um frito daquele, hein? Ó. Resona Bigs aí, ó. Acabou de fazer uma pescaria. Balsa lá. Primeira balsa. Já com o dazão aqui, ó. 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 Vamos tá fazendo frito com ele aí, ó. Vou pegar uns peixinhos aí pra tá fazendo frito aí na beira da represa aí, ó. Onde nós tô pescando aí, ó. A pedra aqui, ó. Sombrinha bacana aí, ó. Daqui a pouco nós vamos montar... Um foguinho ali. Fazer um foguinho ali pra nós tá fazendo frito aí, ó. Vamos que vamos. Vamos. Bora pescar, pessoal. Tchau, rapaziada. Peste grande. Tamanho desse. Tchau, porra. Tchau, porra. Tamanho desse jacu. Pessoal. Cacete. Jota. Olha o tamanho desse. De quilo, hein, meu? Ah, porra, olha o tamanho desse Chacundá Tamanho do bicho Aqui tem quilo, hein? Chacundá, mosto Vai pro freto, bichão Vai pro freto Vai salvar a pescaria, hein? Ó Caralho, mano do bicho Bicho grande, hein, meu? Esse cara é na represa bilis aí, ó Vai pra água, não Vai pra água, não, filho Vai pro freto, ó Represa bilis aí, ó Vai pro óleo Bicho grande Baseada Pescando a represa bilis aí Ó o tamanho desse Chacundá Que saiu Na minhoca O bicho bateu bonito Aí, rapaziada Ó o tamanho Vem pra cá, Diotá Vem pra cá, Diotá Vem pra cá 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 mexendo, pescando deixa o peixe deixa o diazão aí o bicho passa a traíra, né? é deixa o diazão grande aí olha aí pescando a represabilidade isso aí pegando o joio de arzão aí só o joio de ar com a minhoca aí primeira balsa é mais outro peixe na linha aí, pessoal não vai deixar com dar aí pitelo bitelo, bitelo, bitelo é o bitelão que engole a esse, que engole tudo jacundar nervoso ó bicho vai pro frito, né? fazer o frito, né? lembrando, pessoal esse peixe aqui, daqui ele foi introduzido colocado aqui no represa aqui, ó e se pode consumir pode consumir, pessoal pegar uns peixinhos pra consumo pode comer eu vou comer também porque eu não sei que gosto tem esse jacundar vou experimentar dele aí fazer um frito com ele aí, ó pescaria na represabilidade pegamos seda aí pescamos os peixinhos aí, ó os peixes aí, ó coisa linda ó olha o tamanho desse jacundar aí, ó gigante tá pegando aí, ó agora tá limpando os peixes aí, ó pode fazer aquele frito aí, ó fogo aí já beira do barraco aí, ó represa bilis aí, ó ó jacundar olha o tamanho do bicho de quilo aí de quilo esse jacundar, hein essa linda botou fogo aí, ó fogo pegando já os peixes aí fazer a limpeza dos brilhos dos bichos bruto toma esse jacundar, né esse que eu pego o jacundar desse tamar aqui na represa deles aí, ó jacundar é gigante rapaziada os peixes que nós pegou bruto aí, ó ó eu vou tá fazendo a limpeza dele aí pode fazer o frito daquele jeito lá, ó olha os peixes bruto olha o tamanho desse jacundar da criada lá o tamanho do bicho ó o tamanho do bicho ó o tamanho do bicho não dá o tamanho do bicho Coisa boa, pessoal Ó o bichinho Coisa da roça mesmo Coisa boa Ó Bicho aí Frito, vai muito frito Vira da empresa Esse é o bichinho, ó, é muito pobre Palmeixe, poupa frita Ó Tem caralho, ó Caralho gigante, ó Ó Vai pro frito Vai limpar os peixes aí Daqui a pouco nós vamos dar pra fritar aí Depois de limpar Aí, rapaziada Nosso peixe limpo aí agora Agora vamos temperar ele Agora tem a represa aqui, ó Coisa linda Maravilhosa aí, ó Vamos temperar ele agora Pô, nó Olha que quente aí, ó Fogo aí pegando aí Vira da represa Tem coisa melhor De que isso Tudo fresquinho Tudo ao vivo aí pra vocês aí, ó Aqui é Cará Ó, Cará O resto tudo é É É Caralho desse peixe, ó Aí, ó Temperou o peixe aí, ó Temperadinho agora Vou pôr na frideira No ar quente aí, ó Quase hora Quase quente já Ó Ficou, hein Ficou Chega a chiar Vem quietinho, ó Quase hora Cabeçola aí, ó Na beira da represa, pessoal Tem coisa melhor Aqui, ó Ó o nosso fogãozinho Que é o que nós fizemos aí, ó Tudo improvisado aí, ó Top Ó Feixinho além ainda Ó Aí Ó Ha Moleque Comendo o pai E os fiveros Vou soltar esse aqui Que tá bom Porque Não 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 Vamos pegar ele De novo Depois Manda E essa Deia tá chiando ali, ó Nossa, né E aí Manda E aí Olha que tudo ao frigo, quase é na hora, quase é na hora. Rapaziada, essa aqui é na Represa Biles, dois anzol e dois peixes, um ambari, outro chutear, pegar ele, fazer a soltura deles pessoal, esperar ele numa água. A Represa Biles aqui ó, aí ó, ponto bom de pescar, esse ponto bom aí ó, Represa Biles, primeira palsa, via do gororéu, se vocês quiserem pescar pode vir pessoal, tem bastante ponto bom de pesca aí ó, pra você fazer aquela pescaria que vocês gostam aí ó. E nós estamos indo embora já, chegou o fim de uma pescaria maravilhosa. Só tem que agradecer né pessoal, Deus ajudou nós aí, batendo os peixinhos aí, nós pôs de fazer uns fritos aí, da hora bacana aí. E até a próxima pescaria pessoal, fiquem com Deus todo mundo, Deus abençoe a vida de todos, vamos que vamos. Olha aí ó, chegou a balsa aí ó, ó, balsa. Tchau. 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 Tchau.